A CIDADE NO BRASIL 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 O primeiro secretário é a Catarina, o segundo secretário é o Paulo Rui. Pronto. Está tomado. Está eleito os órgãos. Está eleito os órgãos já. Sente-se aí. Pronto, já temos bola na mesa. Está eleito e vamos continuar os trabalhos. Muito boa noite. Muito boa noite. Obrigado por terem vindo. Obrigado por terem vindo. Então isto só tem um único ponto de ordem de trabalho, é a tomada de posse. Dava a palavra ao senhor secretário, se quer dizer alguma coisa. A senhora tesoureira. Então eu tenho aqui umas palavras para dirigir à assembleia. Eu também tenho. Depois já os dou ao senhor presidente. Muito boa noite, minhas senhoras e meus senhores. Bom dia. Bom dia. Quero agradecer a todos os loriguenses. Isto primeiro começa a sair, vai ser difícil, mas vai. que em nós votar e nos confiaram os destinos da freguesia da Luriga nos próximos quatro anos. Durante estes quatro anos vamos ser a voz de todos os loriguenses nesta assembleia de freguesia. Quero começar por desejar as maiores felicidades aos elementos da junta de freguesia que tomaram posse, assim como aos deputados da assembleia de freguesia. em especial à senhora presidente da Assembleia de Sessante, não só por ser uma pessoa que eu admito, e ter por ela um carinho especial. e também porque o seu pai era meu amigo. E onde ele estiver deve estar muito contente pelo que está aqui a passar. Esta casa é a casa da democracia da freguesia da Luriga. Este é o local ideal para discutir política. É política que eu, como presidente da Assembleia de Freguesia, gostava de ver aqui discutir. Fazer política é o ato mais nobre que qualquer cidadão pode fazer. Fazer política é apresentar propostas. Confrontar com outras. Argumentar umas e outras. Saber ouvir. E no final as propostas concretizam-se e a obra nasce e a freguesia fica mais rica. O ato eleitoral de 1 de outubro deu a vitória com maioria absoluta ao movimento independente. A Luriga tem de tudo. Dizem os politólogos e as pessoas que se dedicam à ciência política que a essência da democracia é os partidos políticos. O que eu concordo até certa medida. Mas estes movimentos que crescem na nossa democracia têm dado provas e que a democracia fica mais rica e o poder autárquico ganha. É quando do nascimento deste movimento fomos adjetivados das mais diversas formas. que eu me recuso aqui de pronunciar. Já depois desta grande vitória continuam a adjetivar. Mas neste movimento há paridade. Há pessoas com idades entre os 65 anos e os 25 anos. Pessoas que exerceram funções em diversas atividades desta freguesia e fora dela. Outras nunca estiveram em nenhuma destas situações. Pessoas que exerceram funções autárquicas. Que foram sujeitas ao sufrágio eleitoral. Perderam e ganharam. Mas nunca ficaram coladas ao poder. O que não acontece com pessoas que há 40 anos exercem funções partidárias a nível concelhio e distrital. Mas nunca foram sujeitas a sufrágio popular. Estiveram sempre coladas à partiderite. Como lapas coladas à rocha. É mesmo. Mas venho ainda a adjetivar que elementos deste movimento são cavalos velhos e cansados. Nem somos velhos, nem estamos cansados. Porque é um apego que nos move. É o apego a esta terra que nos virá a ser. Como presidente desta Assembleia de Freguesia, tudo farei para que as Assembleias sejam participadas. Que a Junta de Freguesia aplique o seu programa. Que todos os deputados apresentem as suas propostas. Que elas sejam discutidas. Que esse confronto de ideias seja leal e feito na maior liberdade. Espero que a presença dos nossos concidadãos. Espero a presença dos nossos concidadãos. Que nos tragam propostas. Que estas propostas sejam uma mais-valia para o enriquecimento do debate autárquico. Deixo aqui um alerta para o Fulagelo que atingiu o nosso Conselho e o Conselho Vizinho da Oliveira do Hospital. É unânime na opinião escrita que o Estado falhou. Mas recordo que o Estado somos todos nós. Na área da nossa Freguesia toda a vegetação se mantém intacta. Mas todos temos habitações em perigo. Que dentro da nossa área urbana há terreiros nos cheios de vegetação. As matas privadas e públicas crescem desordenadamente. As canadas públicas são de difícil acesso. As linhas de fogo do regime florestal estão cheias de vegetação. O Estado tem legislação, no meu ver, no meu entender suficiente. Tanto a nível urbano como a nível rústico. As autoridades têm o dever de alertar as populações. Lanço daqui um apelo à Junta de Freguesia. Para divulgar toda esta legislação. Promover debates. Alertar toda a população para a prevenção do nosso ambiente. Como Presidente da Assembleia irei receber sanhas de presença. As minhas sanhas de presença serão doadas a uma instituição da Freguesia. Quero também deixar um pouco do meu trabalho que durante este tempo de reflexão até à tomada de posse fiz. Deixo o elenco da Junta de Freguesia aos grupos parlamentares e à mesa da Assembleia. Um projeto de regimento da Assembleia de Freguesia. Espero que durante este tempo que me deem à próxima Assembleia. Reflitam sobre ela. Para que na próxima Assembleia seja aprovada. Seja discutido e aprovado. Por fim quero agradecer aos linhenses que se deslocaram aqui para assistir a esta cerimónia. Aos amigos que hoje nos vieram felicitar. Com a ajuda de todos espero que esteja na altura deste cargo. Muito obrigado. Primeiramente ao Sr. Presidente da Assembleia que é no futuro e quando se preveja uma assistência maior que as Assembleias sejam feitas no outro sítio. Provavelmente nos bombeiros ou eventualmente há mais na casa caroqueal. Mas enfim esta cerimónia não foi organizada por nós e tínhamos que nos ajudar onde estamos. Aqui também fez um ponto de prego era dar os parabéns ao Sr. Luís Costa por ter aprovado a agente sozinho e assumir o seu lugar para que for eleito. Nós quando somos eleitos não é para a agente sozinho e 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 para a agente sozinho. O Sr. Luís Costa por ter aprovado a agente sozinho e para a agente sozinho e para a agente sozinho e para a agente sozinho. Obrigado aos bombeiros e aos bombeiros de gloria pelo trabalho realizado no passado fim de semana nos poucos polos estados. E também no acolhimento no quartel às pessoas evacuadas das diversas aldeias vizinhas. Os nossos bombeiros e as nossas bombeiras e alguns voluntários fizeram um trabalho digno da nossa homenagem Um grande abraço para eles e para elas Bem ágil Eu peço uma salvação a todos Vamos então, eu escrevi duas pessoas duas palavras porque o Presidente da Assembleia já disse tudo Se calhar nem precisava sempre a nada Enfim, eu escrevi o seguinte A tomada de posse que acabamos de assistir marcará para sempre a vida autárquica na nossa vila Pela primeira vez desde o 25 de abril de 74 Um grupo de ureguenses independente dos partidos políticos Irão assumir, com uma larga maioria, os destinos da nossa junta e a Samuei Fragia A votação registrada no passado dia 1 de outubro Foi um hino à vida democrática dos ureguenses Agora, a hora chegou, a hora de mudança Isto executivo e a Samuei, no passado, estarão todos os dias disponíveis para essa vida na nossa terra Porque nunca mais será comandante Nunca mais será comandante Como sempre disse, esta casa de todos nós será a nossa loja do cidadão Onde cada pessoa terá a oportunidade de aqui colocar os seus passeios Serem escutados por alguém que tentará de imediato solucionar os problemas que a autarquia diz respeito Chegou a hora da proximidade entre eleitores e eleitos Chegou a hora da transparência para todos os assuntos Inclusive daqueles dos quais ainda não sabemos, mas queremos averiguar Chegou a hora de ajudar-nos associações E delas exigir o cabal cumprimento das suas funções Para as quais foram criadas Nomeadamente aquelas que mensalmente recebem verbos do Estado E do Estado somos todos nós Chegou a hora de poucas palavras e mais ação Menos festas e mais obra Enfim, chegou a hora do nosso trabalho Mas eu acredito que com o vosso apoio este trabalho estará mais facilitado Contamos convosco Da nossa parte, vamos sempre lembrar a nossa máxima Liga tem futuro Pelo vosso apoio, pela vossa presença O nosso muito obrigado Viva o Rio! Mais uma vez, obrigado a todos A Assembleia vai encerrar-se Não temos mais nenhum ponto na ordem de trabalho Nem é permitido Vamos esperar que a Susana faça alié O que pode-se para a gente assinar E obrigado pela vossa participação O que venham muitas vezes É esta Assembleia Discutir os assuntos na preguezia É isso que a gente pretende Muito obrigado a todos Obrigado Aplausos 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 Obrigada 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 Aplausos Obrigada.